Jornal da Manhã e Jornal da Manhã. Eu sempre quis, eu te espero, também te fazer feliz. Nossa história também tem um lado bom do amor. Só nos julga quem é perfeito e nunca errou. Entender o amor, só quem ama é capaz. O que a gente causou, de ruim que não volte mais. Eu sei ninguém escolhe um grande amor. Não erra por querer, não quer sofrer de sentir dor. Foi Deus e o destino quem juntou. O amor, você e eu, o que aconteceu, morreu, passou. Eu te quero, do jeito que você me quis. Eu te espero, também te fazer feliz. Sei que eu não sou, nada mais do que ninguém. Vai se o seu amor, é meu e o meu, é seu também. Vai se o seu amor, é meu e o meu, é seu também. Vai beber, vai beber, vai beber. Meu de São Correia. Alô, meu amigo WP Camarão. Obrigado pela parceria, meu amigo. Eu sei ninguém escolhe um grande amor. Não erra por querer, não quer sofrer de sentir dor. Foi Deus e o destino quem juntou. O amor, você e eu, o que aconteceu, morreu, passou. Eu te quero, do jeito que você me quis. Eu te espero, também te fazer feliz. Sei que eu não sou, nada mais do que ninguém. Mas se o seu amor, é meu e o meu, é seu também. É isso aí, é isso aí, pessoal. Neldson Correia, é show, bacana demais o cantor Neldson Correia. O próprio cantor que pediu pra mim, só que ele esqueceu de falar de onde era. Então, eu estou fazendo aqui de Sobral, Ceará e até Fortaleza, beleza? Tamo junto. Manda um abraço para Maria Fátima, Virginia Lully, AD Estúdio, Canal Nostálgico, Rony Souza, Canal do Brega, E também Luciano, Admiros, toda turma que vem todo dia no canal, aqui nas minhas lives. Falando em live, se tiver acima de 2 mil visualizações em 30 dias, no busão aqui, vai ter a carreta na live. Aí eu toco o CD todinho. Hoje vai ser só 15 minutos, tá? Algumas músicas. Então, bora lá. Abraço pra todo mundo mesmo, em AD Estúdio. Tamo junto. Solta o som. Vivem, vivem. Arrocha, bebê. Isso ocorreu vivo. Essa aqui é a composição de Nezinho Sedutor. O Sedutor do Arrocha. Essa é a nossa. Liguei foi nas sofrências quando você me deixou. Só a saudade que ficou Da nossa história de amor. Mas o mundo gira, eu encontrei um novo amor. Quando é saudade, a solidão Dá um tempo a meu coração. Agora que eu tô bem, você vem me ligar Dizendo que me ama, pedindo pra voltar Parar de blá blá blá, deixar de blá 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 Agora chora, coleguinha, eu já deixei de te amar Chora não, coleguinha, cê perdeu o meu bem Chora não, coleguinha, eu já tenho outro alguém Chora não, coleguinha, cê perdeu o meu bem Chora não, coleguinha, eu já tenho outro alguém Ao vivo Oferecimento de cervejaria do meu amigo Belice Tavares Aqui não dá, melhor de não dá Em esse vocal Ao vivo Liguei e foi nas sofrências quando você me deixou Só a saudade que ficou Da nossa história de amor. Faz o mundo gira e eu encontrei um novo amor Quando é saudade, a solidão Dá um tempo a meu coração Agora que eu tô bem, você vem me ligar Dizendo que me ama, pedindo pra voltar Parar de blá blá blá, deixar de blá 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 Agora chora, coleguinha, eu já deixei de te amar Chora não, coleguinha, cê perdeu o meu bem Jora não, coleguinha, eu já tenho outro alguém Jora não, coleguinha, você perdeu o meu bem Jora não, coleguinha, eu já tenho outro alguém Coração do Bonero, tocando suas emoções www.funksuamusica.com.br CD promocional, Neodisson Corrêa 2020 Edice vocal Neodisson Corrêa, na Onda do Arrocha Vem com o Neodisson Corrêa ao vivo Quero sonorização Essa é boa, meu povo Sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de show bem dobro Sei lá se eu vou aguentar Fica sem beber Fica sem ligar Fica sem chorar Vai! Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase duro Só não esquece Seu telefone Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase duro Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo 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 Não me atende Eu só pico 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 Aí eu ligo 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 Não me atende Eu só pico 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 Coração do bolero Tocando suas emoções Essa boca especialmente É você que tá tomando Cala estudamente Aqui nos bares de Niamundá Nos bares da cidade Aquele abraço Eu sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Fica sem beber Fica sem ligar Fica sem chorar Vai! Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase duro Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase duro Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo Ligo, 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 ligo Ligo, ligo Ligo Não me atende Eu só pico Pico, pico Aí eu ligo Ligo, ligo, ligo Ligo, ligo, ligo Não me atende Eu só pico 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 Você tá em cima do muro Eu te falo que seu coração tá um pouco confuso Isso é trauma, sintoma de quem se relacionou Com quem não presta, com quem não vale o custão Mas eu tenho um jeito fofinho de ganhar seu coração Perde o medo, bebê, perde o medo, bebê Vamos fazer beijinho, diz que mal bem gostosinho Narizinho com narizinho, narizinho com narizinho Vamos fazer beijinho, diz que mal bem gostosinho Perde o medo, bebê, perde o medo, bebê Vamos fazer beijinho, diz que mal bem gostosinho Narizinho com narizinho, narizinho com narizinho Vamos fazer beijinho, diz que mal bem gostosinho Tô achando que você tá em cima do muro Eles falam que seu coração tá um pouco confuso Será uma sintoma de quem se relacionou com quem não testa Ou quem não faz um custão Mas eu tenho um jeito fofinho de ganhar seu coração Perde o medo bebê, perde o medo bebê Vamos fazer beijinho disso que mó bem gostosinho Narizinho com narizinho, narizinho com narizinho Vamos fazer beijinho disso que mó bem gostosinho Perde o medo bebê, perde o medo bebê Vamos fazer beijinho disso que mó bem gostosinho Narizinho com narizinho, narizinho com narizinho Vamos fazer beijinho disso que mó bem gostosinho N.C. Vocal, ao vivo Coração do Bolero, tocando suas emoções Neudson Correa Mais apaixonado do que nunca Tão cheia de certeza Você duvidou E não existia mais esquecido de amor Saio perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar Agora tá aqui Mas fiquei sem você Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Alô, meus amigos do barco Pérola Fica ao fim de Ponceano Obrigado pela parceria de sempre Coração do Bolero, tocando suas emoções Agora está aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada MC Vocal Ao vivo Isso aí pessoal, bacana, bacana, bacana Deldison Correa 2020 Abraço a todos aí Vamos compartilhar Vamos compartilhar, se inscrever no canal Que se der aí as duas mil Nós vamos fazer aquela carretona na live Nós se encontra aqui Um abraço Abraço Valeu Fui E aí Obrigado.